Bom, olá, é que eu tô ainda meio, não tô a 100%, né? Fiz nem barba aqui, tô meio gripado, mas eu cheguei a mexer hoje no meu programa de buscas, né? Pra tentar incluir algumas facilidades com relação a asteroides, né? Porque como vocês sabem, eu não tenho muito interesse nessa área, né? Minha área, a área que eu tenho mais interesse é de astronomia fora do Sistema Solar, mas dado que tem alguns colegas que já estão usando o sistema e a gente vai entrar na estação daqui a pouco, né? Daqui a uns dois ou três meses aí, eu resolvi fazer alguns ajustes no programa pra não ter que ficar sempre recorrendo ao Cristóvão quando acha alguma coisa estranha, né? Porque eu não tô acostumado aí, já tô botando tudo aqui dentro pra o pessoal poder reportar ou pra detectar automaticamente do que se trata, né? Então eu vou fazer só esse filmezinho aqui pra vocês, pra vocês terem uma ideia de como que tá Só é um filme rápido, é só pra vocês terem uma ideia como que a gente pode operar isso aí, né? E o que eu já fiz até agora, o que tá funcionando e como que a gente vai mexer Então vamos pra tela aqui, né? Então vamos chamar aqui o programa, né? Então chamei aqui o dito cujo aqui, tá certo? Vamos botar ele aqui em cima, né? Pra ficar mais fácil de ver Vamos botar aqui de um jeito que dê pra ver o melhor possível Tá Então é o seguinte, isso aqui vocês veem, eu mudei um pouco o visual do programa Eu, a parte de objetos móveis, eu coloquei agora aqui no canto direito, né? Aqui é uma parte que apenas a gente vê variáveis e galáxias, né? É, e o resto é parecido, né? Mas eu vou mostrar aqui pra vocês como é que mudou Os resultados aparecem aqui, essas coisas de browser aqui, isso aqui não precisa aparecer Isso aí é só pra gente acompanhar Então vamos lá, né? Então vamos primeiro mexer aqui na questão das variáveis, né? Então eu fiz aqui uma manha que é o seguinte, ó Por exemplo, agora eu posso escolher um filtro Por exemplo, é uma variável aqui que eu já vi que tinha HT loop, loop, né? De lupus HT loop, aí eu mando buscar Aí o que ele faz? Ele busca todas as observações Eu tenho 80 mil fotografias e quase 100 milhões de objetos identificados, tá? Então o que ele fez aqui? Ele pegou desses 100 milhões em vários dias diferentes, etc Ele descobriu aqui que eu tenho 8 observações da estrela HT loop, né? E aí eu posso exportar essa curva de luz Então a curva de luz já mostra aqui, já gera um arquivo CSV Onde ele coloca a data juliana da observação, tá? E aqui a magnitude que foi observada Então você já consegue jogar isso aqui no Excel E fazer a curva de luz, já é um arquivo CSV Depois eu vou até botar um gráfico aí Mas eu acho que é melhor botar isso aqui pro Excel Que é mais poderoso, né? Do que me dá trabalho aqui fazendo os gráficos Então essa parte de variáveis aqui já pode pegar todos os dados históricos que se tem sobre isso Com relação aos asteroides, né? Eu contei com a ajuda de alguns colegas aí O Roca me mandou uns arquivos Eu pedi também pro Cristóvão E eu acabei botando um exemplo aqui É um conjunto de arquivos que o Cristóvão me mandou E um que eu peguei mesmo aqui agora Que tava aqui armazenado Eu vou mostrar pra vocês como que foi feito Então, por exemplo, eu posso pegar aqui E aqui tem apenas um detalhe Que nesse caso do Cristóvão O observatório que foi tirado Foi um Q62 na Austrália, né? Então eu pra fazer a conta aqui Gerar o arquivo corretamente Eu teria que mudar aqui o código do observatório pra Q62 Então como eu já gerei o arquivo Eu só vou mostrar pra vocês Pra vocês não perderem muito tempo com isso, né? Mas eu vou mostrar a sequência como é que é Então Eu tenho aqui Também Eu tenho essa questão de filtros aí Que eu vou mostrar pra vocês Essa primeira de detectados De todos os asteroides da imagem É quando eu seleciono Uma Um cara desse aqui Por exemplo, ó Tá? Eu seleciono um cara desse, né? E digo pra ele, por exemplo Que eu quero checar os asteroides, né? Então ele vai checar os asteroides Que tem nessa data Nessa imagem E ele vai dizer quais que ele identificou na imagem E quais que estão no campo Mas ele não conseguiu identificar Porque a exposição não foi muito longa Ou porque é uma É um nível Tá num nível muito baixo de magnitude, né? Então nessas situações ele não consegue, né? Então ele tá checando aqui Por exemplo, nesse campo aí Desse apo, né? E vai mostrar aqui pra mim, ó Tá aí, ó Ele detectou vários Vários asteroides nesse campo Tá vendo, ó Ele detectou Asteróide 2007 O Lumiere O Nina E o 1999 Vocês veem aqui que os erros são baixíssimos, né? De A pressão é muito grande De astrometria, né? Tá? E aqui já gera o arquivo do MPC Que já pode ser enviado Tá ok? Então aqui ele mostrou aqui a sequência, né? Dos detectados aqui Todos os asteroides estão na imagem Bom, agora vamos aqui pro novo objeto Que como é que a gente faz, então Quando eu detecto agora um novo objeto Ou seja, ele não é um asteroide detectável Porque ninguém sabia o que era Um objeto novo, né? Então como é que a gente faz aqui? Esse objeto novo tá nesses arquivos Que o Cristóvão mandou Então eu vou gerar aqui pra vocês verem como é que é Eu primeiro eu crio um report, né? Ele diz, ó Criar um report Aí eu pego aqui, ó E pego o arquivo Escolho o catálogo E vou identificar o arquivo Ele já vai aparecer, né? O objeto ele já vai aparecer Esse objeto aqui Então eu adiciono esse objeto Tá? Na tabela Aí eu pego o seguinte Vamos lá Escolhe Isso aí depois eu vou fazer tudo meio automático Mas nesse caso aqui Eu preciso gerar na mão Porque eu preciso checar se é o objeto mesmo, né? Pra ele não ir no outro objeto Então Como é um objeto novo Eu tenho que identificar ele um por um aqui É... Então tá aí o cara Pronto Tá aí o objeto Tá ok Né? E aí eu pego mais um aqui Escolho Vamos lá Tá aí o cara Mais um objeto E aí eu pego o quinto arquivo aqui Normalmente não usa tanto, né? Mas Peguei cinco aqui Só pra não ficar com Nem com muito Nem com pouco, né? E adicionei Então Depois que eu adicionei esses objetos Eu já posso Eu já tenho um report pronto, né? Então eu posso visualizar esse report aqui, ó Ele já aparece aqui E já pode mandar pro mpc E aí você vê que é magnitude 16.1 aqui E aí o que que é interessante? O que é interessante ver É que Eu peguei aqui Pra vocês terem uma curiosidade, né? Eu peguei aqui Tá aqui Eu peguei efeméris Do Do cara Né? Do Apophis nessa data Né? E vocês veem aqui Que a magnitude prevista dele, ó 16.1 Tá vendo, ó A minha fotometria é perfeita aqui, ó 16.1 Pegou todas as observações Ele calculou Com fotos independentes 16.1 Bom Feito isso aí O que que a gente tem, né? A gente tem agora Por exemplo Eu posso fazer um score aqui Essa aqui é uma parte legal Porque isso aí é um modelo sofisticado, né? Que eu adaptei aqui pro programa Que é um modelo sofisticado Que o mpc tem Mas que eu não consulto o mpc não Ele é calculado aqui dentro mesmo E ele vai calcular as probabilidades baseadas nesse arco Nessas Nesses dados que eu tenho Tá? Que eu coloquei aqui E ele vai indicar que tipo de objeto pode ser esse Então a gente Eu vou botar aqui um score, né? E ele vai fazer o score aqui Calculou, ó Então ele calculou Ele tem 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 100% de certeza Que é um neo É esse apophis aí, né? Então ele é 100% de certeza Isso aqui são níveis de De dados diferentes, né? De De dados orbitais E aqui é o score Que é o interesse do mpc Que é 100 Pra esse tipo de objeto Deu um rms 0.67 Porque tem poucas observações O tempo é curto, né? Bom, além disso Eu posso entrar aqui E fazer o cálculo da órbita Então, por exemplo Eu posso chamar o findorb aqui, ó Tá certo? E já pego aqui, ó Já escolho o arquivo, né? Então esse arquivo é o último rap Que eu peguei aqui, tá? E eu já mando ele calcular aqui Pra ele calcular a órbita desse cara aí, ó Então ele já identificou aqui, ó Tá? No caso aqui Eu vou pegar outro Porque Eu acabei pegando O que tá no meu observatório Mas eu já corrigi Esse aqui eu chamei de apófise É a mesma coisa Só que eu mudei na mão O código do observatório Pro código australiano, né? Porque aí ele consegue fazer Ele sabe que Que não é dia, né? Então ele vai E calcula aqui Pro observatório australiano E Aí vocês veem aqui Esse aqui são os meus dados Que eu calculei De astrometria e fotometria Esse aqui são os dados da estação, né? Os elementos orbitais Que ele calcula E já as efemérides Com base Nos dados que eu passei Se a gente pegar aqui E observar É... Eu também tenho um lugar aqui Deixa eu ver se eu acho aqui Tem um local aqui Não sei onde é que eu botei É... Tem um local aqui Que eu ponho aqui Os dados orbitais do apófise, né? Então vocês veem aqui Que ele já consegue calcular A excentricidade de 0,12 Mais ou menos Era 1,66 A excentricidade aqui É 0,19 Tá vendo? Então Você vê que os dados Eles já tem uma proximidade Entendeu? É... Aqui a inclinação É... Cadê a inclinação? Tô até meio cego já De tanto que eu fiquei aqui Nesse negócio Esse aqui não tá nem aparecendo Ah, tá aqui Inclinação 3,33 Então isso aqui é só pra vocês Terem uma ideia Que ele já vai E já calcula tudo Né? É automático Bom Eu também posso fazer isso De um outro jeito Mais interessante Que é o seguinte Bom, já mostrei aqui pra vocês, né? Eu posso carregar os reportes E fazer essas contas Ou eu posso fazer uma outra brincadeira Que foi o que eu fiz aqui, ó Ainda há pouco Eu posso escolher De todas as observações Que eu fiz Um asteroide Então, por exemplo Eu chego e escrevo Nina Ou um número Ou qualquer coisa assim E aí ele vai buscar pra mim Todas as observações Desses asteroides Que eu já fiz até hoje Com todos os arquivos Todos os feats, etc Então ele mostra aí Que eu tive quatro observações Do asteroide Nina Se eu der um clique No cara aqui, ó Ele já... Opa Deixa eu tirar aqui O breakpoint aqui Que aí ele vai Se eu tirar ali Ele vai Você já para em cima Tá vendo? Ele já para em cima do asteroide Então Em cada um desses caras aqui, ó Ele vai parar em cima É porque ele é muito próximo, né? Aí ele vai parar em cima aqui Ele muda um pouquinho Tá vendo? Bom Então o que acontece? Eu posso aqui No momento em que eu fiz esse filtro Eu posso apertar esse botão aqui E desarquivar essas imagens Porque eu tenho milhares, né? São quase 100 mil imagens E ele pode desarquivar essas imagens Foi o que eu fiz Apertei esse botão Essas imagens vieram pra cá Eu desarquivei E aí o que eu fiz? Eu montei de novo O mesmo esquema que eu fiz aqui Com esse cara aqui, né? Só que agora Eu vou carregar o reporte já pronto Pra não fazer na mão de novo aquilo, né? Então esse reporte aqui Era esse aqui Se eu não me engano Vamos ver Aí eu calculo o score do Nina Pelaqueles dados ali Aí vocês vão ver, ó Aí no Nina Ele já dá um RMS grande, né? E aí ele diz aqui, ó Neo com baixa chance Mas ele diz aqui Que tipo que pode ser Com cada score, né? Aqui obviamente Que não faz sentido aqui Porque os dados São muito próximos, né? Então eu não consigo Ter uma conta certa Mas era mais pra mostrar pra vocês Que eu tô usando o mesmo modelo Que o MPC coloca Pra dar o score E aí a gente vê aqui, ó É o Mars Crosser, né? O grupo Fossea Um cinturão principal aqui Interior, médio e externo, né? E aqui um cometa jupiteriano Que ele acha que é Mas é porque os dados Estão muito toscos, né? Mas isso foi pra vocês Terem uma ideia De como que De como que ele tá Como que ele tá funcionando, né? Então ele já tá permitindo Tudo isso aqui O que que eu vou melhorar? Ele Eu posso aqui também Chegar e rodar o Find Orb do cara, né? Também a mesma coisa, ó Se eu pegar aqui E botar os dados do Nina Quer ver? É esse aqui Acho que é esse Vamos ver Se eu pegar os dados do Nina aqui, ó Ele já coloca Ele já coloca aqui, ó Os dados do Nina E se a gente pegar aqui O dado da órbita mesmo Dele aqui, ó Deixa eu fechar aqui um pouquinho Pô, 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 pô Tá aqui, né? Também vão ser mais ou menos compatíveis, né? Então excentricidade 0,22 Aqui você vê que deu 0,11 Mais ou menos 0,26 Né? Inclinação de 14,5 graus aqui Deu 15,49 Então com essas poucas observações E aqui eles ainda jogam as efemérides, né? Caso você queira logo na sequência Você tentar seguir o objeto, né? Isso é muito útil porque Normalmente a gente tira as fotografias Eu, no caso aqui, eu vejo no máximo Meia hora, 40 minutos depois, né? Mas de qualquer forma já andou, né? E aí, se ele for muito rápido Fica mais fácil de você achar assim, né? Então isso aí eu só queria mostrar pra vocês Essas pequenas modificações que foram feitas aí, né? Só com relação A questão dos asteroides E das estrelas duplas E curva de luz Eu quero ver aí Se na sequência aí Ainda nessa época aí de De Nessa época de chuva Eu quero ver se eu mexo no exoplaneta, né? Que se vocês lembram Ele tá mais ou menos assim Isso aqui foram 70 fotos que eu tirei 75 Então eu pego, por exemplo Uma foto dessa aqui Manda ele listar todas as estrelas da fotografia Ele me lista Depois eu vou identificá-las pelo código, né? Agora eu só tô fazendo a conta Então eu posso pegar por magnitude aqui, por exemplo Vou pegar essa estrela aqui, ó Tá? Como referência Opa Acho que eu apertei alguma coisa que não era Deu algum pau aí Pra completar Bom Deixa eu botar aqui de novo Que aí vocês veem como é que é Deixa ele entrar aí Que isso aqui eu tô rodando de dentro do programa mesmo, né? De dentro do Visual Studio É Então vamos lá Papapimba Pam, pam, pam Então tá aqui o cara Vamos voltar lá pro início Tá, então vamos lá O exoplaneta Vamos lá Pegar as estrelas aqui Lista estrela Vamos ver se é porque eu tava mexendo Não sei se eu fiz alguma maluquice Mas vamos lá Selecionar essa aqui 12 40 Né? Tem alguma coisa que eu tô fazendo errado ali Eu vou ter que mexer depois Porque eu mexi aí E não vai dar pra mostrar Bom, mas a ideia era essa, né? A ideia era mostrar pra vocês aí Como é que tá o Como é que tá o programa aí, né? E E Conforme eu for evoluindo aí Eu vou mostrando outras funções pra vocês aí Aproveitando que eu tô meio doente Amanhã eu quero ver se eu faço a live Do céu de dezembro Que eu não pude fazer nesse fim de semana Porque realmente o nariz tá Tá difícil Eu não consigo nem falar muito tempo ainda, né? Então era isso, ó Nem fiz a barba ainda E tava Tomar banho e fazer barba agora E Então boa noite aí pra vocês Espero que vocês tenham achado interessante A brincadeira Tchau 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 Tchau